Fala meu caro DJ e produtor Diogo Band da Nomad Media por aqui e eu queria hoje apresentar pra você uma maneira nova de você pensar a sua produção de conteúdo pra que você aumente cada vez mais o seu alcance orgânico, engajamento e também os seus números no Instagram. Bom, a mais recente atualização do algoritmo do Instagram tá priorizando principalmente duas ações dentro do seu feed de notícias as ações de salvamento e de compartilhamento são as que eles mais priorizam pra entrega orgânica do conteúdo e o que isso tem a ver com o nosso tema? Vamos lá! Eu queria que você tirasse aqui uns segundinhos pra refletir sobre os stories que você viu hoje mesmo no Instagram de todo mundo que você segue você reparou algum padrão em comum nos stories compartilhados? E por padrão eu digo, você reparou se os posts compartilhados tem alguma coisa em comum entre eles? Bom, o ponto que eu gostaria de analisar com vocês sobre essa questão do compartilhamento e até de pessoas salvando os posts é o seguinte um padrão que eu tenho notado que é muito frequente dentro das redes sociais são os stories que compartilham algum conteúdo de alguma página em que aquele conteúdo compartilhado daquela página fala de algo a respeito da essência da pessoa que está compartilhando calma, eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso vamos lá! Vamos pensar aí, por exemplo, em alguma pessoa que compartilhou um post de uma página que fala sobre astrologia, por exemplo tá? que fala sobre algum signo e aí esse post fala, por exemplo, sobre pessoas do signo de Libra são pessoas que são XYZ são, enfim, tem determinadas características e etc e a pessoa que compartilhou ela leu aquele post e falou caramba, eu sou assim então ela compartilhou esse conteúdo porque na verdade ela queria falar algo sobre ela para outras pessoas estão começando a entender um pouquinho sobre como funciona o mecanismo? vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso as pessoas estão compartilhando hoje em dia nos seus stories conteúdos que falam sobre elas só que elas não querem elas mesmas precisar ficar falando ah, eu sou assim, eu sou assado elas se identificam com algum conteúdo e compartilham aquele conteúdo para mostrar para o mundo como elas são ou seja, as pessoas gostam de falar de si mesmas para as outras pessoas utilizando material de uma outra página ou alguma outra pessoa e aí entra algo que eu gostaria de fazer com vocês se você reparar, os nossos conteúdos mais compartilhados e etc inclusive um que a gente postou muito recentemente agora foi esse conteúdo aqui que o Manuel está botando na edição que é essa postagem essa aqui essa postagem que fala marque alguém aqui que trabalha muito duro e que você deseja todo o sucesso do mundo e as pessoas utilizaram esse conteúdo feito pela gente para falar algo que elas gostariam de falar para outra pessoa ou seja, eu dei uma munição para as pessoas se expressarem e aí a gente traz isso para o universo de vocês como é que vocês podem começar a pensar na produção de conteúdo de vocês para utilizar esse tipo de gatilho que ativa muito o comportamento de compartilhamento e de salvar das pessoas o grande desafio para vocês aqui é vocês pensarem o que que na arte que vocês fazem, na música seja na letra, seja no que vocês acreditam etc como é que vocês podem externalizar algo que vocês pensam, algo que vocês acreditam algo que vocês gostariam de dizer para que as pessoas que entrem em contato com esse conteúdo elas se identifiquem com esse conteúdo e compartilhem esse conteúdo como se fosse algo olha, eu também penso como esse cara aqui então, é muito interessante vocês produzirem algum tipo de conteúdo é muito interessante vocês produzirem uma série de conteúdos na verdade, em que exista esse alto poder de identificação das pessoas em que elas olhem para esse conteúdo se identifiquem e queiram compartilhar para que a partir de algo de vocês elas falem sobre elas mesmas eu sei que isso pode parecer um pouco complexo no início e você precisa na verdade saber muito bem o que você artista quer falar e quem é o seu público-alvo que vai querer compartilhar eu entendi aqui na Nomad que a maioria das pessoas que me acompanham são pessoas que curtem motivação são pessoas que curtem inspiração e que curtem falar de si mesmas através dessas frases motivacionais e de inspiração então, eu como também gosto muito disso e acredito nisso eu externalizei esse meu lado para que através dos conteúdos da Nomad vocês possam falar sobre si mesmos e agora como é que vocês vão puxar isso para a carreira de vocês e como é que vocês vão conhecer o público-alvo de vocês e como é que vocês vão se comunicar para que eles possam compartilhar isso é um grande desafio mas, quando você entende essa junção entre o que você acredita e o que as pessoas gostariam de falar sobre si mesmas a partir do seu conteúdo você vai ver que o seu crescimento orgânico e o seu engajamento vão subir muito bom, eu espero que essa dica tenha feito sentido para você se você está com alguma dúvida não deixe de botar aqui nos comentários e também de marcar alguém que você acha que precisa ver esse tipo de conteúdo, beleza? então, é isso aí pessoal a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto e esse é só o começo valeu, valeu!